Olá pessoal, nós estamos aqui no Get Institute, na cidade de São Paulo, onde nos dias 23 e 24 de julho vai ocorrer a Wikipom Brasil 2022. Um evento feito pela e para a comunidade Wikimedista brasileira. O objetivo do encontro é servir de plataforma para conectar e consolidar laços entre a comunidade de editores voluntários dos projetos Wikimedia no Brasil e todos aqueles que voluntariamente contribuem para a soma do conhecimento livre na internet em português. O tema do evento é Wikimedia contra a desinformação. A luta contra a desinformação não é nova na comunidade Wikimedista, que trabalha para produzir informações e conteúdos de qualidade na internet em um grande movimento de inteligência coletiva. Os projetos Wikimedia baseiam-se na verificabilidade da informação. Nosso método, por isso, é nele mesmo um combate à desinformação. Por que somos tão cuidadosos com a verificabilidade? Porque o conhecimento com qualidade salva vidas, garante o bem-estar social. O conhecimento que produzimos, que é compartilhado na Wikimedia, importa. Somos, de certo modo, uma vacina contra a pandemia de desinformação. Mas ainda temos enormes desafios a enfrentar e há urgência. Em consulta à comunidade, decidimos organizar a primeira Wikicol em torno da temática da desinformação. Mas haverá outros temas de discussão, como educação em ciência, diversidade, parcerias Glamwiki e desenvolvimento de ferramentas. Aliás, toda a programação foi construída colaborativamente. Serão quatro tipos de atividades principais. Apresentações de especialistas convidados, sessões de comunidade, capacitações e discussões estratégicas. A estratégia do Movimento 2030 é um processo global para transformar as nossas estruturas em direção à equidade de conhecimento. A perspectiva brasileira é importante nesse processo. Por isso, a estratégia também tem destaque em nossa programação. Teremos também atividades culturais com apresentações musicais, um coquetel e espaços para encontros informais e edições conjuntas. A realização da Wikicol em Brasil 2022 só foi possível graças à colaboração de dezenas de pessoas voluntárias da comunidade brasileira. Além da ajuda de todas essas pessoas, a gente também contou com o apoio da Wikimedia Foundation, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, do Comitê Gestor da Internet no Brasil e também do próprio GATE Instituto daqui da cidade de São Paulo. A todas essas pessoas e a essas organizações, o nosso muito obrigado. Vocês podem encontrar mais informações sobre a Wikicol Brasil no site da conferência e nas redes sociais do Wikimovimento Brasil pelo arroba WM no Brasil. Não deixe de nos seguir por lá e postar nas redes sociais sobre o evento com a nossa hashtag. Esperamos vocês nos dias 23 e 24 de julho aqui no GATE Instituto de São Paulo para a Wikicol Brasil 2022. Nos vemos lá!